A polícia localizou dois pedaços de maconha prensada dentro de uma casa na rua São Mateus O início da ocorrência foi a cerca de 200 metros do local Um adolescente de 16 anos e um jovem de 18 foram abordados nas imediações da pracinha do bairro A gente estava fazendo patrulhamento pela avenida Itamar Franco No momento que nós vimos dois indivíduos suspeitos numa calçada Abordamos um menor e um maior, sendo que esse menor dispensou uma certa quantidade de droga maconha Abordamos, fizemos as consultas devidas e quando a gente conversou com eles A gente viu que havia algo a mais além daquela porção de droga O menor falou com a gente que ele estava sendo usado como, vulgamente falando no meio policial, como mula Estava entregando a droga para o maior Após conversar com a dupla, a polícia acabou chegando na casa do adolescente Fomos à casa do menor, não encontramos nenhum ilícito lá Porém, encontramos um notebook suspeito E ele mostrou para a gente as conversas que ele estava tendo com outras pessoas Ele estava fazendo contato com pessoas até inclusive de outros municípios Para fazer a entrega da droga no Parque Alford Que era o momento que ele estava deslocando para lá, essa primeira abordagem O maior já foi para se salvar, falando que a culpa era do menor Porém, em determinado momento ele falou que ele estava deixando a droga em um determinado lugar De lá, os militares levantaram o endereço do jovem de 23 anos O local não levantava qualquer suspeita O beco, na rua São Mateus, não era nem mesmo notado pela equipe policial E é um local assim que ele é bem deschavado É um lugar bem tranquilo ali para ele fazer o tipo de situação Que era guardar e endolar a droga para esses menores venderem Obrigado, irmão! 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 O que é isso?